Música Manter o Parque Marinha do Brasil com 74 hectares limpo e organizado não é uma tarefa fácil, mas não é só por causa do tamanho. A burocracia também traz problemas, porque diversas secretarias cuidam do parque. O recolhimento desse lixo, por exemplo, é atribuição da Secretaria do Meio Ambiente. Mas esses funcionários não poderiam consertar a grade bem aqui do lado, porque as canchas de esporte são de responsabilidade da Secretaria de Educação. O Douglas Gonçalves é administrador do parque. Douglas, existe uma maneira mais fácil de cuidar do parque? Na realidade, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente precisaria de um super orçamento para atender os diversos problemas que existem. E nos parece que a colaboração entre as diversas secretarias municipais seria ainda a melhor solução para os problemas serem solucionados. Angela Sander, para o RBS Cidade. Muitas pessoas já estão deixando Porto Alegre por causa do feriado de Natal. Mas quem sair de viagem deve se preparar para enfrentar uma fiscalização rigorosa da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Rodoviária Federal. As estradas vão ter policiamento intenso, com viaturas, motos, guinchos, radares e bafômetros. Os policiais não vão fiscalizar o uso do selo pedágio, mas prometem ser rigorosos na fiscalização de todos os equipamentos obrigatórios do carro e da documentação do carro e do motorista. Helena Martinho, para o RBS Cidade.